Finalmente, depois de muita enrolação, foi liberado pra gente o trailer e a PTB mostrando o novo Killer E as novas coisas que vão ter, os novos sobre-eventos, o Killer vai ser o Nemesis, os sobre-eventos vai ser a Jill e o Leon E eles, durante essa live, lançaram alguns códigos e é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje Então se eu sempre ajudo vocês com esses códigos, não esqueçam, por favor, que isso ajuda demais De deixar o like, compartilhar pra outras pessoas também, resgatar e se inscrever aí no canal Porque isso ajuda demais e o YouTube não costuma notificar, então se vocês deixarem o like Tem mais chances de ele notificar pra vocês e recomendar mais o meu conteúdo Durante a live de revelação do Resident Evil, eles liberaram alguns códigos pra gente Códigos de blood points, 250 mil blood points E códigos de fragmento pra upar a fenda Se você comprou o passe aí, você vai ganhar literalmente um level de graça Então, sem mais enrolação, eu vou colocar os códigos aí na tela Esses códigos são números bem grandes Vocês pausem o vídeo aí, tentem colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo Resgatem aí Tentem na loja do jogo e na loja na Steam ou na Microsoft Store ou no console que você estiver Tentem o código de todas as maneiras Porque pra algumas pessoas funciona de um jeito e pra outras de outro Inclusive, principalmente, tudo minúsculo ou tudo maiúsculo Então tentem de todos os jeitos Mas o que eu mais tenho certeza que vai dar certo é esse que tá aparecendo aí na tela pra vocês O aniversário Então coloquem ele Pra... o povo de PC tá funcionando tudo minúsculo Mas vocês podem testar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo também Então é só colocar aí Aniversário Fragments Que vocês liberam os fragmentos de boinha Se qualquer coisa aparecer outros códigos Eu já vou estar trazendo em primeira mão pra vocês E logo eu solto um vídeo falando sobre os perks e mostrando o moro do Nemesis Então, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aí no canal E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Muito obrigado e tchau Música 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 Música